Agora, qual profissão que deixou de existir recentemente que você se surpreendeu e falou, puta, isso aqui eu não esperava? Cara, tem muita coisa que, independente de deixar de existir ou não, já mudou muito, né? Então, você pega, por exemplo, muitas das profissões que surgiram na internet já começam a ter uma transformação grande. Designer é um bom exemplo disso. Era uma profissão que já existia, mas que nesse contexto digital não existia. De 1995 a 2010 ele tinha um significado, hoje ele tem outro completamente. Quando a gente olha para a IA, ele vai ter um significado completamente diferente. Então, são profissões que a gente pode chamar que são profissões novas e que já estão sob júdice. Você fala assim, cara, em 20 anos mudou duas vezes, três vezes. Então, eu acho que mais do que a gente decretar, é que nem papel, né? O papel não morreu. Mas, ao mesmo tempo, subjetivamente, dá para dizer que o papel morreu. Você não tem mais revista, como você tinha antigamente. Mas o papel, ele continua sendo útil. Cara, o meu livro eu vou fazer ele em papel, porque a maior parte das pessoas quer ler ele em papel. Já é algo premium, né? É, mas assim, então, eu acho que mais do que a gente dizer esta profissão vai morrer ou não, é entender como que ela muda e qual relevância que ela tem. É, porque muitas vezes morrer, não sei, pode falar até que a datilografia morreu, mas ela não morreu, né? Ela se transformou, né? Esse é um bom exemplo de profissão que ela existia antes dos computadores, né? Hora que surgiu os computadores, a gente achava que ia morrer e elas ganharam força, porque a gente precisava dessas pessoas para imputar dado nos computadores. Com o tempo, isso perdeu a relevância, porque hoje, cara, para imputar dado no computador, primeiro que uma boa parte dos dados já são colocados diretamente no computador. Segundo que você tem uma capacidade hoje para imputar dados, seja um leitor, um OCR, um QR Code, uma inteligência artificial que vai reconhecer, que já não faz mais sentido. Então, se você pegar esta profissão, antes dela morrer, ela passou por duas, três mudanças. Então, eu acho que é menos relevante falar assim, cara, aqui vai morrer ou aqui não vai morrer, mas entender que mesmo dentro da sua profissão, ela pode ter mudanças substanciais ao longo dos próximos déclicos. A microfilmagem, lembra disso? É, o cartão perfurado, enfim. Mas ela não morre, então, podemos dizer isso, que ela se transforma, né? Porque automático... Uma boa parte se transforma, algumas vão morrer, algumas vão nascer. Dá um exemplo de uma que morreu mesmo. A própria datilografia não faz mais sentido hoje. Sim, mas o profissional, né? Ele se transformou ali... Não necessariamente. Não. A gente não sabe. O datilógrafo, para onde foi, né? É. O cara entrou em depressão. Ah, não. E novamente, e dizer se morreu ou não, também é objetivo, porque você tem um cara hoje que trabalha na justiça que não... Tudo bem, é um datilógrafo muito especializado, mas você tem esse cara lá... Tem marketing também, né? Se você, de certa forma, esse cara está digitando, você vai para muitos lugares no Brasil, você tem gente ainda escrevendo à mão. Então, ou morrer ou não, depende do que você considera, né? É o que você falou, relevância pode... Relevância para a sociedade. Puta, quanta essa pessoa pode... Quantos profissionais existem, né? Se dá para... O tamanho dela, a relevância. O tamanho, a remuneração, enfim. Então, acho difícil essa coisa de falar morrer ou não morrer, mas, cara, são inúmeras. E se você pensar agora com o IA, quantas podem deixar de existir? Sim. Mas não é fácil você prever isso. Por exemplo, precisa de piloto de avião? Não precisa mais. Há um bom tempo. Mas por que que tem? Não precisa. Não precisa. Para pousar e decolar, não precisa? Não. Aliás, estava... Não pousam, não decolam. Não pousam, não decolam. Não. Estava listado em alguns sites, ultimamente, como uma profissão que está para morrer, piloto de avião. Porque o computador é muito melhor que os caras. E muitas vezes que os caras pousam e decolam, eles não estão enxergando nada. Então, a probabilidade de fazer merda é maior. É, entendeu? Mas aí o que acontece? A gente entende que, puta, é legal estar esse cara lá para ter algumas decisões, para não ter... Uma válvula de segurança. É, pô, é querendo ou não. Está previsionando. Então, vieram 400 pessoas. Bota dois pilotos lá, pô. Sim. Então, tem coisas que já dariam para ser trocadas, mas, do bom de vez, a sociedade não faz sentido ser trocado. Eu não sabia que o piloto não decolava. Ah, agora vamos pegar o mesmo exemplo. Você ainda tem pessoas no Brasil, você tem muita gente, não só no Estado, mas até na sociedade privada ainda tem menos, mas tem assessorista de elevador. É verdade. Aí você fala assim, precisa ou não precisa? Por que tem ainda? Tem ainda. Ah, mas deveria ter ou não deveria ter? São outras discussões. Muito pouco, né? Assim, é raro quando você vê, mas quando você vê... Na sociedade civil é muito raro. Ainda tem, mas é raro. Na corporativa, mais. No Estado, no Estado ainda tem. Né? O cobrador de ônibus precisa? Se entende que sim, porque tem muito menos roubo, muito menos... Mas na prática não precisaria. Vira um assistente do motorista, né? Não pela função em si de dar troco, né? Nesse sentido, o cobrador do ônibus, ele é igual ao piloto de avião. Na teoria não precisaria, mas na prática é melhor ter um. É a figura humana ali que é necessário. O entendimento de quem decidiu isso, sim. A gente pode discutir aqui e chegar a outra conclusão. Entendeu? E pode até uma sociedade pode adotar e outra não. Sim. Acontece muito disso também. Sim, você não tem frentista de posto nos Estados Unidos. Sim. Aqui você tem. Quem tá certo? Cara, a gente pode discutir aqui, cada um pode... Não, mas aqui, porque a qualidade do serviço e também tem uma coisa da sociedade de ajudar, porque é o emprego... Da educação, do cara que não vai colocar gasolina mais... Sei lá. A gente pode chegar a conclusões distintas aqui, entendeu? Mas é isso, assim. Não é... A tecnologia, ela não... Ela não funciona sozinha. Tem um ser humano ali tomando decisões. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Um grande beijo, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O que é isso?